Música Fortaleza, Ceará, 21 de dezembro de 2000 Renovação Carismática Católica, Confissão Caríssimo Orlando Fedeli, participo da Renovação Carismática há nove anos e com certeza já vi uma infinidade de erros no que diz respeito à conduta dos membros desse movimento Contudo, creio na intervenção do Espírito Santo que fielmente vem conduzindo os passos do povo de Deus Sei que muitas vezes nós, membros da Renovação Carismática Católica temos cometido erros contra a liturgia, doutrina, teologia até mesmo contra o próprio magistério da nossa Santa Igreja Católica Muitas de suas colocações devem ser por nós muito bem-vindas Como dizia Santo Agostinho Os inimigos que nos injuriam beneficiam-nos mais que os amigos que temem entristecer-nos Não vejo você como inimigo, ao contrário Percebo apenas uma falta de caridade fraterna em suas palavras, digamos assim O Senhor está olhando muito para o que divide Nós sabemos que uma opinião verdadeira acerca de algo não se faz assim Aprecio o zelo que o Senhor tem pela verdade, porém Não podemos nunca nos esquecer que a verdade sem caridade mais machuca que corrige Sei que não é esse o seu objetivo Peço que o Senhor observe que a Renovação Carismática Católica vem passando por um processo de amadurecimento Quanto às suas afirmações que a Renovação Carismática Católica é originada no Protestantismo, que seja O Senhor, bem como diversas autoridades da igreja, dentre elas o próprio Santo Padre e o Papa São testemunhas de que estamos buscando cada vez mais a unidade com a Santa Mãe Igreja O que é bem diferente de nossos irmãos protestantes Temos santos em nossa igreja que vieram do islamismo O que em nada diminui sua santidade O Senhor diz Não são apenas os erros dos carismáticos que comprometem a Renovação Carismática São os seus princípios que a condenam Pergunto O que o Senhor sabe sobre os princípios da Renovação Carismática? Pelo que posso perceber Sua experiência é toda formada através de uma leitura preconceituosa sobre o assunto Creio que o Senhor não esteja habilitado para se pronunciar sobre os princípios da Renovação Carismática Católica Creio também que, mesmo que me empenhasse ao máximo para explicá-los, não o convenceria O Senhor já desenvolveu um preconceito Isso é muito difícil de mudar É como quando conhecemos uma pessoa que já ouvimos falar mal dela Sempre teremos reserva Até a conhecermos pessoalmente O Senhor também diz Haveria muito mais a dizer citando essa revista herética Só respinguei umas frases absurdas Para provar-lhe que a Renovação Carismática Católica, enquanto tal, é que está errada Com o tempo, farei um estudo pormenorizado, se Deus quiser Sobre os assuntos da Renovação Carismática Católica Eu tenho um conselho a lhe dar Ao invés de escrever um estudo sobre os absurdos da Renovação Carismática Católica Escreva outro Fale sobre a ação de Deus através da Renovação Carismática Católica Teria bem mais frutos O Senhor poderia mostrar que, mesmo caminhando no erro, Deus tem derramado sua graça Digamos que Ele, através da sua intervenção, tem feito acontecer o seu plano de salvação Está lembrado de Jacó? Esaú era o primogênito, contudo, Jacó roubou deste a primogenitura Podemos dizer que Deus conduziu toda essa situação Apesar de Isaac não ter compreendido e ter amaldiçoado Jacó Deus escreve certo, por linhas tortas O Senhor também diz Se critiquei e critico a Renovação Carismática Católica Não é porque ela cresce, é porque tem erros E também diz Não creio, nem se pode crer Que um movimento que defende tais erros como os que citei Possa converter realmente alguém Quanto aos erros que o Senhor apresenta Sinto-me chamado a meditar sobre dois pensamentos de São Francisco de Sales Bispo e doutor da igreja Abre aspas Se eu caísse numa grande falta Não censuraria meu coração com frases como estas Miserável, abominável, morre de vergonha Não ouses levantar os olhos para o céu, traidor, imprudente, desleal Não, eu não lhe faria assim Mas procuraria corrigi-lo racionalmente Ora, meu pobre coração, vamos, caímos Pois bem, levantemo-nos Deixemos esta miséria Vamos reclamar a infinita misericórdia de Deus Ela nos há de assistir daqui em diante Para que sejamos mais fortes e assim Empregaria todos os meios para não pecar Contudo, tenho grande admiração ao Senhor e aos seus artigos Espero ter colaborado um pouco com sua visão a respeito da renovação carismática católica Que Deus lhe conceda um são Sabedoria E, acima de tudo, perseverança Em sua busca pela verdade Muito prezado, salve Maria Antes de tudo, quero desejar-lhe um santo Natal Quero também agradecer sua admissão leal De que há muitos erros na RCC Ora, como se pode supor que o Espírito Santo atue Num movimento que contém erros contra a fé? Um erro contra a fé impede a ação do Espírito Santo Caso contrário, ele estaria ajudando a difundir erros O que vai contra a sua ação santificadora? Você me acusa de Uma certa falta de caridade fraterna Por dar mais atenção ao que divide Essa noção de caridade é completamente errada A caridade manda corrigir os que erram E para isso, deve-se estar atento ao erro que divide Se você tivesse razão Cristo teria tido falta de caridade para com os fariseus Porque deu extrema atenção aos erros Que os separavam da fé e da moral judaicas Sem levar em consideração O que de bom eles tinham E que lhes dava um imenso prestígio entre o povo Cristo não levou em consideração O que unia os fariseus à verdade Revelado no Antigo Testamento Mas acusou tudo O que os separava Dessa verdade Bom dentista, por exemplo Não é aquele que considera os dentes sadios E sim o que vai procurar com zelo e cuidado As cáries mais ocultas Portanto, a caridade manda procurar os erros Para corrigi-los Por isso, a caridade me manda corrigir agora Sua falsa noção de caridade Você me pede que repare que a RCC Está sofrendo um processo de amadurecimento O que eu acuso É que a RCC tem origem protestante Que ela está envenenada nas suas raízes E portanto, caso amadureça o fruto envenenado Seu amadurecimento Pode enganar mais ainda O que está envenenado na raiz Normalmente não amadurece Apodrece Você me diz que os membros da RCC Estão buscando cada vez mais a unidade Com a Santa Mãe Igreja Portanto, confessa que a RCC Não está realmente unida à igreja E o que não está unido à igreja Deixa de ser católico Se os membros da RCC reconhecem Que ainda não estão unidos à igreja Já é um bom passo Para ficarem unidos à igreja Eliminem, então, o que os separa dela E uma das coisas que os separa É o espírito protestante do carismatismo Sua pretensa posse de união com o Espírito Santo Que os dispensaria de estar Unidos ao Papa e à igreja Você me diz O senhor poderia mostrar que mesmo caminhando no erro Deus tem derramado sua graça Como pode Deus atuar e derramar sua graça Em quem permanece no erro? Você, por acaso, não sabe que uma doutrina contrária à fé Exclui da igreja e impede que a pessoa permaneça na graça de Deus? Toda sua noção de fé está errada Se a providência de Deus escreve direito por linhas tortas Isto é, aproveitando até o mal para retirar algum bem Não há ditado que diga que Deus ensina o certo através da heresia Nem que ele faça o bem através da mentira Agradeço-lhe suas palavras elogiosas a meu respeito Mas quisera, antes de tudo, que você admirasse e amasse Muito mais a verdade católica Ela é que é a fonte de tudo bem Incórdia às o sempre Orlando Fedeli Agradeço-lhe suas palavras elogiosas a meu respeito Agradeço-lhe suas palavras elogiosas a meu respeito